Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar um imóvel comercial para venda e para alocação na Avenida Pompeia ao lado do Hospital São Camilo, poucos passos do Hospital São Camilo. Então é um imóvel de 268 metros quadrados de área construída e aqui nós temos a entrada que é o portão da garagem. Então cabem diversos veículos no imóvel, tá? Então sobrado aqui de dois andares. Vou começar mostrando para vocês. É um sobrado que precisa de reforma, tá? Então o ponto é que vale bastante aqui, tá? Aqui seria a entrada dele. Vou passar meio rápido aqui para vocês. O imóvel é bem grande. Vou subir aqui. Então no segundo andar é que a gente tenha algumas salas, tá? Aqui é a primeira sala. Uma sala bem grande, bem extensa. Tem um banheiro aqui. Aqui outro banheiro. Aqui mais um quarto. E outro quarto. Tudo com ar-condicionado e armários, tá? Essa casa tem um estilo residencial, mas ela é um estilo misto. A parte traseira tem bastante peculiaridades aí de um imóvel comercial. Então aqui tem mais uma sala. Aqui a cozinha. Vamos voltar lá para fora. Vou mostrar para vocês a edícula. Até essa parte aqui ele tem mais um formato de comercial. Nós temos um depósito. Aqui era uma empresa, né? Na verdade aqui é um banheiro. Me desculpe, pessoal. Não tinha aberto essa porta. Acontece. Imprevistos acontecem. Aqui mais uma sala, né? Tem uma escada para mais salas. Outra sala aqui. Vamos subir aqui. É uma edícula bem grande. Mais uma sala. Bastante armários. E outra sala com bastante armários. Vamos descer que tem mais. Pessoal, eu vou deixar os detalhes aqui embaixo, tá? As informações do vídeo. Vou detalhar melhor a casa, metragem, valores. E também o link de acesso para o site para vocês verem fotos do imóvel. Então vamos aproveitar, pessoal. Vamos curtir o vídeo. Compartilhar. Seguir o canal. Ativar as notificações. Aqui é a área de serviço. Tanques. Olha aqui. Legal. E aqui nós temos o terraço. Bom, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado. E precisando, a gente é uma visita para conhecer pessoalmente o imóvel. Obrigado. Tchau. 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 Abertura